Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Tá Na Moda, exibido aqui pela TVR. No nosso programa de hoje, a Erin História de Tapetiminga reuniu alguns clientes para estar mostrando para vocês um pouquinho da coleção Outono e Inverno. Nós estivemos presentes. Logo a seguir, vamos falar essa semana, para quem gosta de fazer exercícios físicos, sobre suplementação, uma matéria bem interessante com a nossa convidada, a doutora Tatiana Abrão. E para finalizar o nosso programa, o Aristê vai falar essa semana sobre a decoração de uma casa pensada para um jovem solteiro. Tudo isso no nosso programa de hoje. Confiram! Tá Na Moda! Oferecimento Erin História e Tapetiminga. E hoje o Tá Na Moda tá aqui na Erin História de Tapetiminga, que tá tendo um workshop para contar um pouquinho da história. Vocês sabiam que já faz 130 anos que a Erin está no Brasil, que existe a marca? Parabéns para a Erin por essa conquista e a gente adora a Erin, a gente usa a Erin. E olha, as pessoas estão aqui hoje mostrando um pouquinho da coleção de Outono e Inverno também. Então a gente vai conferir alguns cliques, vamos conversar com as pessoas e curtir também, só que tá uma delícia. E olha só quem eu cheguei aqui, o Amara do Carmo. Tudo bem, ok? Tudo bem, tudo bem. Olha só, obrigada. Eu estou com a Karen Saad, ela que é proprietária aqui da Erin História de Tapetiminga. E com a querida Amara do Carmo, que olha, clientaça aqui da Erin, que por sinal também foi minha professora de escola, né, Amara do Carmo? Com certeza. Eu ia dar muito trabalho para você quando era criança? Não, nenhum. Pelo contrário, uma belezinha. Cara, e conta um pouquinho mais para a gente desse evento que está rolando aqui na Erin hoje. Pois é, esse é o segundo já. Foi uma brincadeira, na verdade, que nós fizemos. Eu comecei com uma equipe nova no começo do ano e eu percebi que mesmo com anos de experiência, quando eu mostrava o mundo Erin, elas se encantavam. Eu, claro, eu já estou há 13 anos com o Erin, convivo, vivo o Erin, meus filhos cresceram com o Erin, então eu já tenho amor. Mas eu percebi nas novas, essa novidade, esse amor que elas sentiram ao conhecer o mundo Erin. E eu percebi que muitas pessoas não conhecem esse outro lado Erin. Os bastidores, a história, são 137 anos de história. 137? 137 anos. Muitas pessoas não sabem o símbolo dos dois peixinhos, que são os dois irmãos. Então, assim... Ah, né? Significa, Erin, significa... São os dois irmãos, Erin, né, por isso os dois. E é uma espécie de um peixe. É muito legal a gente estar trazendo a história da Erin, a história da marca para os clientes, né, Maria do Carmo? Não, é maravilhoso. Eu fiquei encantada com essa recepção que está tendo agora. Na verdade, como a Karen falou, eu toda a vida também usei Erin nas minhas filhas, né? Quem nunca usou Erin, né? Todo mundo. E é uma textura muito gostosa, a malha é de excelente qualidade. E agora nós vamos poder olhar a coleção Outono Inverno, e que com certeza vai estar muito boa. Olha, Maria do Carmo, já estou com o look aqui do Outono Inverno, com esse tom de marsala que eu adoro. Você gosta também de marsala? Eu adoro marsala. Acho lindo que é um tom de inverno mesmo, e esse tipo de estampa maravilhosa. Adorei. Então, Karen, olha, estamos adorando aqui o evento, a gente vai mostrar um pouquinho dos looks para o pessoal também, né? É, então, bem-vindos ao espaço Erin. Na verdade, isso aqui era um escritório, nosso lugar de treinamento. E que, por esse amor, a gente resolveu abrir e chamar mais... É o espaço nosso também, agora. Espaço nosso, exatamente. Olha só, adorei. Todo mundo, bem-vindo a Erin. É um mundo encantador, porque é encantador mesmo. E agora, eu estou com a querida Raquel Medeiros. Ela aqui, olha, faz sucesso nas redes sociais, com blog, com Instagram, com tudo. Tem vários mil seguidores. Já está aqui hoje, conferindo a coleção nova da Erin, e também com o look da Erin. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Conta pra gente, o que você achou dessa nova coleção de inverno da Erin? Eu amei a coleção, ela está incrível, gente. Eu achei tudo muito a minha cara, fiquei com vontade de levar a loja inteira. E, pra vocês verem, eu escolhi um look, né, pra esse vento que está muito bacana. E eu escolhi essa peça de suede, que eu acho que vai estar super em alta. Linda essa cor, né? Porque a gente viu muito suede marrom, digamos assim, mais tradicional ano passado. Agora tem com outras cores, né? Sim, essa cor vai estar super em alta. E eu achei incrível. E quem quiser acompanhar as novidades da Erin, também vai encontrar no seu perfil do Insta? Com certeza, vai ter fotinho lá, vai ter muita foto bacana lá. E qual que é o seu perfil? É o Raquel Medeiros Blog, então, portanto, se você não me segue lá ainda, segue lá, que tem muita foto. Todo dia eu posto foto bacanuda lá, hein? E olha, então confira agora de perto o look da Raquel, a escolha dela aqui da Erin Store, de tapetilinga. 137 anos de Erin, por trás das roupas. Eu visto Erin. E agora a Camila Cleto também veio conferir a coleção da Erin, que está com o look todo. E eu quero que você conte pra mim, Camila, tudo bem? Tudo bem, e você? O que você achou da coleção da Erin? Então, eu achei mara. Tipo, esse look, na verdade, assim, bomber, está super em alta. É verdade, a jaquetinha bomber está em alta. Então, calça flare também nunca sai. E a cor também, né, mais pro militar, assim, também sei que está muito em alta. E eu curto pra caramba. E agora com aquele da Paula Prudente, que também, olha, tem um Instagram super badalado, com várias dicas, principalmente fitness e saúde, né, Paula? É verdade, é verdade. E, Paula, você está conferindo toda a coleção da Erin, que está um arraso. Conta pra mim o que você mais gostou da coleção. Eu acho que o geral que eu mais gostei, assim, é que as peças da Erin têm um caimento muito gostoso. Tipo, é legal no corpo. E, principalmente, no inverno, o que a gente quer é ficar confortável, né, Fê? Dá uma preguicinha, tipo, é coisa muito, né, difícil, né? E, pra mim, pelo menos, assim, eu adoro quando eu acho uma roupa que eu me sinto bem, que eu gosto, tipo, de estar bonita, mas também, assim, sabe, confortável, quentinha. Como esse look, né? Exatamente, é. Esse aqui eu achei demais. E, também, até porque tem dias, né, que a cidade é meio louca, faz calor, faz frio, então, você pode tirar e fica de regatinha, né, assim, também. Bem versátil. Você gosta de peça, assim, pro dia inteiro. Eu gosto, eu gosto, exatamente. Sair arrumada pro dia até pra noite. É, pra onde tiver que ir, já tá pronta. Então, vocês viram algumas peças da coleção de outono e inverno da Enning Store de Itapetininga e vocês sabem, né, que a Enning já faz história há mais de 127 anos e começou aqui, ó, com essa t-shirt básica que a gente sabe que é o carro-chefe da Enning. Então, gostaram das peças? Não saia daí que depois do intervalo tem mais que tá na moda pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho De volta com o nosso Tá Na Moda e agora o nosso quadro sobre bem-estar da nossa querida Juliana Camargo. Tudo bem, Ju? Olá, pessoal. Estamos aqui com a doutora Tatiana Abrão, que vai nos contar um pouquinho sobre suplementação. Eu sei que existe várias curiosidades, a gente tem várias dúvidas, né? Sobre esse assunto. E eu gostaria de começar entendendo, conhecendo melhor a doutora Tatiana, que vai nos contar um pouquinho sobre as suas especializações. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada a você. Conta um pouquinho pra gente, então, todas as suas especializações, que não são poucas. É endócrina, né? É, eu sou endocrinologista. Daí eu sentia que eu queria alguma coisa a mais e fui fazer pós de nutrologia em Ribeirão Preto, na USP. E daí também tirei o título de nutróloga. E ainda, como eu sou apaixonada por esporte, adoro atividade física, fui fazer uma pós de medicina do esporte e depois eu fiz uma pós de nutrologia esportiva. E continuo nessa área que eu adoro e tento fazer uma intersecção de todas essas áreas pra conseguir dar um atendimento mais completo. Que interessante, que delícia. Os nossos atletas esportistas e amantes de esportes devem estar adorando, porque vamos falar sobre suplementação, né? Que tem muitas dúvidas, né, doutora? Nossa, muitas. Geralmente, quando eu dou entrevista e eu acabo escrevendo, o assunto de suplementação é um dos mais cotados. Eu imagino. Hoje, assim, atualmente, qual é a moda, assim, o que mais tem, você tem tido dúvidas frequentes aí dos seus pacientes? Ah, então. Geralmente, o que acontece? Muita gente, hoje em dia, com acesso das mídias sociais, de rede social, olha aqui, olha algum blogueiro, olha algum artista que falou que tá fazendo ou crossfit ou musculação. Artistas que fazem crossfit. Fazem, né, tá que eu sei, ó. Fazem até funcional, né, o Pilates até continua na moda também, começa a fazer algum esporte ou corrida também, que é o queridinho, né, as pessoas adoram. Já quer suplementar, né? Ai, mas eu preciso tomar suplemento. O que é tomar Whey? O que é Whey? O que é BCAA? As pessoas nem sabem, às vezes. Acontece muito isso, né, de ter uma confusão, as pessoas, até com um pouco dessa questão das mídias sociais, que mostram, né, essas mil informações aí de vários suplementos, que tem benefício, e às vezes você acaba tomando sem nem saber qual é a real. Pra quem é indicado, então? E de tudo, né, até óleo de coco, agora tem tudo que você imaginar, água com limão, vai desde o suplemento até água com limão, é de tudo, perguntam. Mas o suplemento, eu acho extremamente importante, e o nome já diz, é meio redundante falar isso, mas ele vem pra suplementar, pra complementar. Então, em primeiro lugar, eu pego o paciente, converso com ele, vejo o que ele quer, se ele quer ganhar massa magra, se ele quer perder gordura, às vezes ele quer as duas coisas, ele quer perder massa magra, perder gordura. Às vezes quer ter condicionamento, porque ele fica muito fraco no treino. Eu já peguei pacientes, inclusive, de tapê, que estavam perdendo peso, porque estavam fazendo crossfit, mais musculação. E aí você estuda o paciente, em primeiro lugar, eu vejo a dieta dele. Antes de qualquer coisa, eu faço a avaliação física, faço as dobras, faço a bem-pedância, e eu faço a avaliação dele, vejo o que ele tá comendo, como ele tá se alimentando, o que ele tá tomando. E baseado nisso, eu vejo se ele precisa ou não tomar suplementos. De um modo geral, né, quando a gente fala de suplemento, a gente sempre lembra de possíveis acne ou algum comprometimento, né, da região que mais aparece, a região facial, ou até mesmo as costas, o peito, regiões mais quentes. De fato, tem alguma associação? Tem, tem, assim, porque o que acontece, o whey, ele acaba aumentando alguns fatores de crescimento, que leva a aumento de GF1, que leva a aumento de insulina e aumenta as secreções nas glândulas sebáceas. E acaba tendo, sim, um pouco de aumento da secreção na glândula e acaba tendo aumento de acne. Você acaba suando na academia da Soma, esse aumento de GF1, que leva esse aumento na secreção na glândula sebácea, com o suor, e acaba realmente, em algumas pessoas, aumentando o acne. Vejando pra gente ver com um pouco a pele, né, pra caramba nas pessoas. É, mas assim, são poucos casos, sabia? Eu tenho sempre essa preocupação, porque sempre vai um público que é mais jovem, ou mulher, ou pessoas vaidosas, e eu tenho pouco caso. Mas, quando acontece, eu já falo, ó, tente usar, então, o whey, que tenha menos chocolate, ou eu diminuo a quantidade de proteína e fraciono mais. Alguma substituição, de repente? Sim, ou até, até tem os cuidados, né, você que é cosmetóloga, aí use sempre um sabonete adstringente, tome cuidado, sempre leve uma toalhinha. Assim, acaba ajudando, assim, como os cuidados de quem é uma pessoa que tem a doença de acne mesmo, que já seja quineica. E pra quem quer, por exemplo, ganhar massa, que a gente vê que bastante gente quer, a luta hoje é que o pessoal quer ganhar massa magra, né? Não, as pessoas querem assim, elas querem ganhar massa magra, mas elas querem ficar definidas, não querem ganhar volume. E a gente, eu já ouvi falar, o que até me perguntaram, sobre o GH, o que você acha disso? É um hormônio, né? Sim, mas eu acho que não é legal você usar GH, porque ele tem efeitos colaterais. Testosterona. Também. Já vi gente que usa também, não sei se tem recomendações ou não, mas é um, você acha que os suplementos, então, eles entram em outro, eles são hormônios, né? Ah, também. Eles entram em outra classe, na verdade. Eu acho que, assim, tudo que eu estudei, me levou até mais até medo de hormônio. Eu sou endócrino já, a gente é especialista nisso, e você vê que você consegue resultados maravilhosos sem o uso de hormônio pra ninguém. Então, você consegue com dieta, suplemento e treino, fazer com que pacientes tenham maravilhas. Graças a Deus, eu consegui ver muitos casos assim. E a dieta sempre acaba melhorando o abdômen. Quantas pessoas que chegaram no consultório e falaram, doutora, eu marquei minha lipo. Eu falo, não, vamos tentar. Claro. Mas você tem que se dedicar. É isso, é isso. Você consegue, né? E o que acontece? São todos os efeitos cinderela, o uso de hormônio. A pessoa usa, ela acaba, em alguns casos, tendo melhora, que tem outros que não tem. E quando ela tem, acabou de usar o hormônio, é feito cinderela. Olha, doutora, achei super interessante, é um assunto muito vasto. Até gostaria de convidar a participar novamente do programa, numa próxima ocasião, pra contar um pouco mais sobre esse assunto. E olha, eu acho um assunto, os suplementos, eles, assim, são muito complexos, né? Eu jamais me arriscaria a tomar algo sem indicação. Eu acho que a primeira coisa, pra quem quer entrar nesse mundo da suplementação, que é muito interessante, é buscar um bom profissional. Exatamente, a gente sempre frisa bastante isso, né? A importância de uma boa indicação pra qualquer ser... Pra ter um bom retorno, né? Pra ter o físico como quer, né? E uma vez que a gente tá buscando melhorar o corpo, a gente tem que lembrar da saúde sempre em primeiro lugar, né? Por isso a importância de estar sempre acompanhada de boas profissionais, como a doutora. Ah, obrigada. Que você atende aqui em Sorocaba, né? Sim, eu atendo aqui em Sorocaba. Mas é de tapetinho, né, família? Sim, é. Pra quem estiver assistindo. É, com certeza. Pena que eu não consigo vir, eu já cheguei a atender em tapetininga, mas hoje em dia tá complicada. Eu não consigo fugir, mas o dia que vocês quiserem, estão aqui. Eu tenho bastante pacientes de tapete. Com certeza é muito próximo, né? Não tem problema. É, tem bastante pacientes de tapete, eles devem estar vendo. Legal, legal. Então, obrigada, doutora Tatiana, pela sua entrevista. Obrigada a vocês, meninas. Obrigada. Prazer. Bom, então vocês vão sair daí que depois do intervalo tem mais Ana Moda pra vocês. Toda semana, aqui no Programa em Pauta, eu, Júlio Barbosa, recebo convidados que falam sobre política, lazer, música, esporte, aventura, enfim, tudo o que acontece em nossa região, você confere aqui no Programa em Pauta, na TVR, a sua TV regional. Programa em Pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel e Concrebase. Estamos de volta com o nosso Tá Na Moda Design de Interiores. Eu estou aqui com a Aristeu, tudo bem, Aristeu? Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bom, Fernanda? Ótimo. E hoje a gente vai mostrar pra vocês uma decoração bem jovem, bem descontraída, né? Como nós tínhamos prometido. Como nós tínhamos prometido. Exatamente. Vamos sentar aqui então. Vamos lá, demorou. Vamos lá, gente. O que vai ser hoje, Aristeu? Conta um pouquinho pra mim. Aqui mora um jovem solteiro, apaixonado pela vida, feliz e em paz com ela. Então a casa vocês vão ver que é toda muito alegre, muito dinâmica, muita iluminação. Muitas cores, né? Muitas cores. E... Qual que foi o conceito que você usou assim? Fora as cores, como que você pensou na decoração aqui? Como sempre fala, Fernanda, a casa tem que ter a cara de quem? Do dono. Do dono, é verdade. Então, aqui é a cara desse jovem. Certo. Bom, partindo do princípio, foi ele apaixonado por Fusca. Fusca. Você integrou isso com a decoração. Isso, foi o eternizado, como eu disse, na parede. E a partir dele, toda a decoração da casa também foi nos tons de azul. Olha só. E as cores, isso, e as cores que combinam com esse tom. Então o quadro do Fusca, na verdade, foi o ponto de partida. Ele priorizou a da nossa decoração. Por isso que ele está eternizado desse tamanho aqui na parede. Então o Fusca foi o ponto de partida aqui da decoração dessa casa. Com certeza, com certeza o Fusca, ele... Partimos do princípio, né? É o Fusca na sua casa, na casa dele. Olha, então agora a gente vai conhecer um pouquinho mais de alguns outros ambientes, né? Que tem uma grande mistura aqui, né? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Demorou. Em contraste com a sala de estar, que é bem colorida, a gente pode ver aqui a sala de jantar em tons mais neutros, né, Aristeu? Sim, mais pastel, né? Tons pastéis. Isso, 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 isso. É, esse jovem misterioso também tem um pezinho lá no passado, né? Ele curte coleção. Umas coisas mais ressonantes. É, que lembra a família, né? Olha, agora a gente vai conhecer um pouquinho da cozinha, né? Isso, vamos lá. Aqui na cozinha, nós voltamos um pouquinho mais pincelar com o tom azul como a cor principal, né? Sem esquecer essa brincadeira colorida inerente a esse espaço jovem. Que é uma cozinha gourmet, né? Que a gente sabe que é o que tem de mais moderno hoje, né? Sim. Aqui, Fernanda, ele recebe os amigos, a família, né? É, pra aquele bate-papo. Ou pra um esquenta. Pra um esquenta, normalmente pra um esquenta, né? E, como você vê, tem equipamentos de mais alta tecnologia que é inerente a uma casa jovem. E eu gostei também dessa brincadeira com esses itens mais jovens, né? Olha que legal esse quadro. E isso interage com o espaço, né? E aí, Fernanda, integrada com a cozinha, nós temos esse grande espaço, que é a continuação do esquenta. É. Que pode ser fechado também, né? Sim. Essa porta, ela abre, fecha de uma maneira que você achar mais conveniente. Isso. Integrado, nós temos aqui a churrasqueira. Ela é toda revestida com azulejo hidráulico e os materiais mais rústicos aqui, vocês vão ver de acabamento. Então, cruzeta, madeira de reuso. Em contrapartida, nós temos cadeiras também de acrílico, pra dar aquela modernidade, aquele ar jovem, nesse ambiente que nós estamos mostrando. Eu acho interessante, por ser uma casa de homem, masculina, tem vários itens, assim, que remetem a ele, né? Que gostou de ver, né? Com as bebidas, né? Com as bebidas, né? A organização das bebidas, né? É, verdade. Isso. E o fácil acesso a elas. Que é isso que eu acho que se torna interessante uma decoração jovem. Olha, aqui vocês vão conhecer toda a Aristé, né? É um charme, gente. Como o Aristéu falou, tem um toque mais retrô. Sim. Sempre pensando nas cores, a gente pode ver o amarelo muito presente também aqui, né? Então, o amarelo e azul sempre presente, isso. Que são as cores preferidas. Originais, né? Isso, isso. Partindo do Fusca. Do Fusca. E olha, até na área da piscina, vocês vão ver o azul muito presente na parede e na piscina, né? Você sabe que o azul é preferência de 60% das pessoas e a segunda cor das outras. Olha só. Então, poste sempre no azul. Azul nunca tem erro. Exatamente. Pra finalizar agora, a gente tá aqui no quarto, que é uma das áreas mais importantes da casa, né? Isso, é a suíte do nosso jovem. Isso. E conta um pouquinho pra mim aqui, tem uma mistura de estampas, né? Mais uma vez a cor presente, né? O azul, né? Isso. No pied-pour, né? Certo. Com xadrez e com listrado. Aqui a gente mescou um pouquinho com preto. Preto, azul e cinza. Então, deu essa harmonia. Bastante interessante. E tem um clima mais descansado também, né? De repouso. De repouso, né? Sem dúvida. E me chamou a atenção esses muitos. A iluminação, sem dúvida. Como nós temos uma grande mesa de cabeceira, a opção foi pra fazer essa grande, com duas luminárias, né? É interessante que o encosto aqui se prolongou, né? Prolonga, exatamente. É, ficou uma boa ideia. E a gente pode... A iluminação, toda dimerizada, que é muito importante no quarto, né? A dimerização é você controlar a intensidade da lâmpada, da energia. Isso, é muito bom. E aqui no teto também, dando um destaque pra cama de iluminação, né? Sobre ela, nós temos esses sleds, né? Esses seis canhões de leds. Olha, vocês conheceram hoje mais uma das decorações aqui do arquiteto, Aristeu Correia. Aristeu, adorei essa casa jovem, com esse clima bem masculino e bem moderno. Obrigado mais um azeite da atenção e vamos partir pra outras, tá? Um beijo, até a próxima. Bom, a gente vai ficando por aqui. O nosso look escolhido da semana é este vestido preto, um vestido justinho. Que olha o detalhe dele, que interessante. Tem essas mangas com franjas. Ou seja, a gente vai ver ainda franjas nesse inverno. Você gosta? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa dessa semana. E eu espero vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.